Essa música é de autoria de Erick Arruda, arranjo de Atila Baense, um pouquinho do meu arranjo. Apresento a vocês o antigo e pra sempre Del Coração. Eu e Erick começamos com Del Coração em 1997, muito tempo atrás, né? E vamos fazer aí, qual o nome dessa música? Labela. Labela. Vamos lá. Labela. 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 E faz sofrer Toda vez que dentro lembro de você 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 Obrigado.